Se uma gavota viesse Fiquei no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Que perfeito meu coração Se um português de marinheiro Dos sete mares de amarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho No meu olhar se enlaçasse Que perfeito coração Morreria no meu peito Meu amor na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Que perfeito coração Perfeito meu 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 coração A CIDADE NO BRASIL